Bom dia gente, mais um vídeo pra vocês, espero que vocês gostem desse vídeo Ah, meu mais até falhou, enfim, podem ir para os mesmos Minha avó não tá acreditando que pra instalar o WhatsApp ela tem que me dar o papel do terreno Jogo com o notebook na cama e tô de boa Vou andar de moto pra esfriar um pouco a cabeça Carro vira sem dar a seta, eu Tatu é um rato de armadura 1,90m, 2,15m, Peppa Pig, Thor Ninguém, criança quando tem que colocar sua data de nascimento em um jogo a rede social 1981 antes de Cristo Ah tá, achei que vinha panetone Alérgicos, contém ovos Quando você vai jogar depois de um dia estressante, a primeira coisa que um PC diz é Sentir a sua falta O uniforme do trampo já tá pronto pra amanhã, graças a Deus Planeta Terra, Ilha de Páscoa, Stonehenge Arte feita com inteligente artificial ganha concurso e artistas ficam revoltados Artista daqui a alguns meses Tô desempregado Se você me atacar durante o dia, você vai queimar Pense zumbi, pense Meu sofá está arruinado, porque meu gato decidiu que queria uma rede O erro da faxina é você sentar pra olhar o celular Senhora de 6 anos é presa após ser pega brincando com o Lego Dono de Pug Que coisa mais linda O Pug Eu saindo pra ir pra festa Pai, só não vai pegar todas na festa, hein filhão Eu Cara que mais manda mensagem no grupo do WhatsApp Cara que só aparece quando é mencionado 7 anos de azar pra que não reagiu ao Dog Marley Ok, tenho só mais 6 horas pra dormir Eu 3 horas depois vendo um vídeo de capivara comendo melancia Episódio do pica-pau que eu assistia com o cu na mão Carai Rogerinho, como você ficou assim? Assisti dois vídeos do você sabia? Eu, abro um pacote de batatinhas Meu sobrinho Eu gosto muito dessas, tio Professora, quem cagou na minha bolsa? Eu e meus manos na pré-escola fingindo demência Sempre que você se sentiu um idiota Lembre-se do cara que dá prêmios pra quem acertar com o naio no alvo Numa fucking aldeia ninja Luva de pedreiro Pessoas normais tirando foto no espelho Messi tirando foto no espelho Não vejo a hora de ter 60 anos e começar a postar vídeos assim Foi comer a maçã e ela fez fronk ao invés de croc 8 horas de sono 10 horas de sono 6 horas de sono 1 hora de sono Eu, mudo o microfone Eu, ok Google Google, seu microfone está mudo Eu Vindo alguns brigadeiros e salgados É de ontem Era meu aniversário Mas veio ninguém Foi ao mercado e não resisti Levei um monte de rolada Pensa num trem bom demais Eu lendo o mesmo parágrafo pela milésia vez Porque pensais aleatórios insistem em invadir a minha cabeça Professora O que você se quer dizer futuramente? O cara que nem leva caderno Presidente Eu Socorro, meu celular está caindo Outros heróis Deixa, é só um celular Homem-aranha que é pobre que nem eu entende essa dor Pode deixar, vou pegar Doutor, por que tem um adesivo verdade no alicate? Gosto de dar nome para as minhas ferramentas Mas por que verdade? Porque a verdade Dói Os nomes do planeta são tipo Que lua linda, vou tirar uma foto legal 3000 antes de Cristo Garoto sumério Quebra um prato e esconde em algum lugar da casa Arqueologos hoje Eu me mantendo sério e sereno Uma piada que provavelmente me faria ser preso Quando meu amigo fazia E dizia corta pra mim No terceiro fundamental As crianças de hoje jamais saberão o que é isso Minha mãe Filho, cadê o troco do pão? Eu Se você fosse um cantor famoso Qual seria? Usar o gasolina adulterada No relâmpago do Marquinhos Ninguém As meninas da escola antes de começar uma coreografia Eu e minha irmã depois de assistir os tutoriais de maquiagem na internet Eu e minha irmã depois de assistir os tutoriais de maquiagem na internet Eu e minha irmã depois de assistir os tutoriais de maquiagem na internet Eu e minha irmã depois de assistir os tutoriais de maquiagem na internet Eu e minha irmã depois de assistir os tutoriais de maquiagem na internet Eu e minha irmã depois de assistir os tutoriais de maquiagem na internet Eu e minha irmã depois de assistir os tutoriais de maquiagem na internet